Atenção Brasil, atenção você que faz parte do Bolsa Família, aumento do Bolsa Família para o ano. O que é que a ministra Simone Tebet, o que é que o presidente Lula, o que é que o ministro Hélio Dias vem falando sobre uma possibilidade de um aumento no Bolsa Família em 2024? Tem mais, atenção trabalhadores, atenção beneficiários do BPC, sobre o novo aumento do salário mínimo. Salário mínimo em 2024, quanto ficará o valor? Já foi apresentado o orçamento? E os novos 300 reais para novos beneficiários? Mais trezentinho, está para sair aí, tá? Como é que você está? Tudo bem? Eu sou Alex Silva, comunicador, radialista, historiador, pesquisador. Há mais de 13 anos aqui nas redes sociais trazendo informação para você. A partir de agora, bora trazer muita informação. Inclusive, tem gente questionando o seguinte, Alex, como fica a questão aí do FGTS, aniversário, aquele saque aniversário do FGTS, porque meu marido trabalha, ele tem uma graninha lá. Ele pode fazer o saque durante o período que ele vai ao aniversário, ele pode fazer um saque aí. E aí, o que é que acontece? O dia que ele for demitido, o que é que acontece? Ele tem direito a receber tudo ou tem que aguardar dois anos para receber o valor? Porque tem muitas informações, muitas informações que estão rolando aí. Então, a gente vai tirar todos esses detalhes, todas essas dúvidas, tá bom? Primeiro, vamos lá. Quem mora no estado da Paraíba, a partir de dezembro, dia 11 de dezembro, vai começar os pagamentos. De acordo com o calendário do Bolsa Família. Nisso, um começa dia 11, numa segunda-feira, pagamentos antecipados para todo o Brasil. Mas quem é da Paraíba vai ter direito a abono natalino. Muitos chamam de 10ª, mas o abono natalino em torno de R$ 64,00, R$ 65,00, tá? Quem mora em Pernambuco, esse pagamento ficará para o próximo ano, referente a esse ano de 2023. Ou seja, R$ 150,00 poderá ser pago em fevereiro, março ou abril. Um desses três meses vai depender do prazo que a governadora Arqueolira vai anunciar. Inclusive, ela já disse que vai pagar aqui R$ 300,00. Essa semana será debatido e votado. Se tudo der certo, quem é mãe, mora em Pernambuco, vai acrescentar mais R$ 300,00. Então, você que é mãe, tem filho menor de 6 anos, mora em Pernambuco, faz parte do Bolsa Família, tudo indica que você vai ter direito a mais R$ 300,00. Se for aprovado ao longo dessa próxima semana, agora na última semana do mês de novembro, se tudo der certo, deve ser pago já no próximo ano. Queria muito que começasse a ser pago agora, já em dezembro, mas está em cima, tá? Outra coisa, PIS, pagamento do PIS. Alex, como fica a situação? Bem, o PIS acaba agora dia 28. 28 de dezembro acaba o prazo final aí para quem trabalhou em 2021, tá? Está sendo pago aí um salário mínimo R$ 1.320,00. Então, se você, seu esposo, seu filho, enfim, tem trabalho, carteira assinada e tem pelo menos cinco anos de carteira assinada e trabalhou em 2021, ele tem direito ao PIS que hoje está sendo pago R$ 1.320,00. Esse prazo acaba agora dia 28 do próximo mês, 28 de dezembro, tá? Quando é que vai sair o de 2023, Alex? Referente a 2024. Tudo em dia que deve começar aí ou fevereiro ou mês de março. Então, a gente está aguardando. Então, nessas próximas semanas o governo vai anunciar o calendário do PIS do próximo ano. Então, quem trabalhou em 2022, pelo menos um mês de carteira assinada, então já vai ter direito a receber o PIS que deve ser anunciado nessas próximas semanas. Deve começar em fevereiro ou março. Então, você que trabalhou no ano passado, 2022, de carteira assinada, próximo ano, 2024, fevereiro ou março, deve iniciar o pagamento desse PIS. Se trabalhou o ano inteiro, de 2022, tem direito a um salário mínimo. Por falar em salário mínimo, o salário deve ficar em torno de R$ 1.421,00. A ministra, Simone Tebet, apresentou, junto com a equipe do presidente Lula, esse novo aumento. Então, hoje o salário mínimo custa R$ 1.320,00. Se tudo der certo, teremos um aumento de mais R$ 101,00. R$ 1.320,00 poderá chegar a R$ 1.421,00. Então, trabalhadores que têm o salário mínimo, terão um aumento de aproximadamente R$ 101,00. Já foi confirmado? Não. Apenas já foi apresentado, cogitado e agora a gente espera a definição do salário mínimo. Então, quem recebe o salário mínimo, quem recebe BPC, quem é aposentado do INSS, de R$ 1.320,00 poderá passar a receber no próximo ano um aumento para R$ 1.421,00. Ok? Então, salário mínimo, INSS, BPC R$ 1.421,00. Outra situação, Bolsa e Internet e o novo auxílio para os estudantes. Esse Bolsa e Internet foi uma promessa do presidente Lula, que ainda não cumpriu. Estamos cobrando para que ele possa lançar. Ele disse, olha, se eu ganhar, vou lançar o Bolsa e Internet. Já vai completar um ano de mandato. Cadê o Bolsa e Internet, presidente? A gente manteve contatos com a sua assessoria, com alguns técnicos e a informação que deve sair no próximo ano, esse Bolsa e Internet. Para quem não sabe, esse Bolsa e Internet, se você paga, por exemplo, R$ 100,00 de Bolsa e Internet, faz parte do Cade Único, do Bolsa Família, enfim, você poderá ter um desconto de até 65%. Em vez de pagar R$ 100,00 de internet, pagaria R$ 35,00, sobraria R$ 65,00. E com esse dinheiro você usaria para outros objetivos, como mistura, comprar alimentos, leite, carne, enfim. Então, essa é a questão, tá? Novo auxílio de R$ 150,00. Durante essa semana, o presidente Lula, durante o seu programa, falou que vai ser debatido na última semana de novembro. Ou seja, a próxima semana haverá um grande debate. Se tudo der certo, vai entrar na fase de debates e também votação. E no próximo ano, quem tiver filho menor, tiver aí 14, 15, 16 anos, ele terá uma poupança e essa poupança será depositada em torno de R$ 100,00 até R$ 150,00 todo mês. Quando ele concluir o ensino, ele vai retirar esse valor com juros de correção monetária. Então, esse projeto deve ser debatido ao longo dessa próxima semana, agora no final do mês de novembro e tudo dando certo, próximo ano já vai começar. Então, fique atento você que tem filho, é estudante, o governo quer que ele continue estudando e não pare, não desista de estudar, ok? Por isso que é um incentivo desse novo auxílio. Vai ser auxílio, uma bolsa para os estudantes, ok, pessoal? Tranquilo aí? Outra coisa, o FGTS aniversário. Alex, tem futuro essa história de FGTS aniversário? Porque o meu marido, meu marido ele trabalhava, mas aí eu fiquei pensando, será que vale a pena essa situação? Sim ou não? Vale a pena? Então, é o seguinte, pessoal, muita gente pergunta se vale a pena essa situação de fazer aí o saque aniversário do FGTS. Muita gente pergunta, vale a pena ou não, Alex? Então, é o seguinte, o saque aniversário do FGTS foi criado por uma lei 3.932,19. Esse saque aniversário é opcional. Então, no mês de aniversário, por exemplo, seu marido, seu filho, né? Quer fazer um saque aí, esse saque aniversário, ele completa ano em março, um exemplo. Então, no mês de aniversário, quando foi em março, tudo dando exemplo, o trabalhador pode sacar parte do saldo da conta vinculada. Nessa opção, se ele for demitido, o trabalhador só terá direito a receber a multa recisória e vai ter que aguardar cerca de dois anos para receber o restante do valor. Vocês estão entendendo? Portanto, o saque aniversário, durante o mês que você completa ano, esse trabalhador tem dinheiro lá no FGTS, ele pode fazer um saque, uma parte do saque aniversário. Por exemplo, ele tem 10 mil do FGTS. Então, ele pode ir lá fazer um saque, aproximadamente de mil reais. Só que, caso ele seja demitido depois, Então, ele só vai pegar aí o valor da multa recisória. Somente o valor da multa recisória. O valor completo, ele não vai poder pegar. Vai ter que aguardar até dois anos. Por isso que tem uma desvantagem nisso, né? Eu mesmo recomendo não pegar o saque aniversário do FGTS, porque é opcional, tem a vantagem de você, durante o seu aniversário, fazer o saque, né? Pagar as despesas, contas, mas o Brasil está numa situação tão delicada. Se a pessoa for demitida, então vai ter que esperar dois anos para poder sacar o dinheiro. Vocês estão entendendo agora? Então, funciona assim. Ok, pessoal? Então, tem a vantagem e também tem suas desatagens quando a gente fala sobre isso. Então, falei sobre aumento, salário mínimo, poderá chegar a 1.421. Quem é aposentado, INSS, quem recebe BPC, quem é trabalhador, poderá ter esse aumento. 1.320 para 1.421, tá? Outra coisa, o saque aniversário do PIS-PASEP, aliás, o saque do PIS-PASEP, quem trabalhou em 2021, o prazo acaba agora, né? Do dia 28 de dezembro. Então, quem tem direito a receber um salário mínimo, o prazo acaba agora, dia 28 de dezembro. Então, muita gente questiona o seguinte, e se passar do dia 28 de dezembro e não retirar? Então, esse dinheiro volta para os cofres da União. Quanto ao PIS-PASEP do próximo ano, deve ser anunciado já nas próximas semanas. Então, eu acredito que devem ser iniciados os pagamentos em fevereiro ou março já, e aí eles fazem aquele calendário de acordo com o mês de aniversário de cada trabalhador, para ter direito a esse PIS-PASEP. Alex, nesse caso, se o salário aumentar para R$ 1.421, quem tem direito ao PIS para receber no próximo ano, já recebe nesse valor? Já, já recebe com o valor atualizado. Tá certo? Então, é agora aguardar essa situação. Sobre abono natalino, né? Quem mora lá na Paraíba, mais de 200 e... Aliás, mais de 695 mil famílias vão receber aí em torno de R$ 64, R$ 65. São os beneficiários do Bolsa Família. O pagamento deve sair junto com o calendário do benefício do Bolsa Família. Ok? Ó, os pagamentos estão rolando, né? Nesse mês, agora, de novembro, os pagamentos do Bolsa Família estão sendo liberados. Lembra, mais uma vez, que próximo mês, mês de dezembro, há uma grande possibilidade de mais famílias entrarem no Vale Gás. Eu já venho falando que esse Vale Gás está dando muito o que falar, né? A situação do Vale Gás é o seguinte. Tem muita gente dizendo, ô Alex, seria uma boa se eu entrasse nesse Vale Gás. Tem muita gente que não recebeu o Vale Gás e a expectativa só aumenta, ok? Só aumenta. Ou seja, poderemos ter novas famílias no Vale Gás. Por isso que, inclusive, estamos com uma campanha, né? Você que ainda não viu, a nossa campanha é cobrando o Vale Gás, tá? Cobrando o Vale Gás. Como assim, Alex? Olha no teu celular, no teu notebook. Se você que nunca recebeu o Vale Gás, a gente sempre faz questão de lançar campanhas aqui. E a campanha serve justamente para a gente cobrar o governo, né? De que essas famílias precisam de receber esses valores, tá? Então, você que nunca recebeu, eu quero que você faça parte também aqui com a gente para cobrar esses valores. É super importante, tá? Então, olha no teu celular, no teu notebook aí, ó. A campanha é essa. Hashtag, quero o meu Vale Gás no Bolsa. Você que nunca recebeu o Vale Gás, coloca aqui. Hashtag, quero o meu Vale Gás no Bolsa, tá? Também a Bolsa Internet. Já para o presidente Lula, ele prometeu, mas não cumpriu. Tem que cumprir. Hashtag Bolsa Internet já, tá certo? Olha, tudo que eu falei, você pode pegar detalhes pelo Disque 121, tá? Que é o Zap do Cade Único, que atende aí Bolsa Família, PPC, Seguro Defeso, né? O seguro dos pescadores, a isenção de energia, enfim. O Zap é o 614425152. Tem gente que liga para esse número. Gente, não atende, tá? Tem que ser um contato, você digita, se identifica e aguarda. Dentro de até dois dias úteis, ele tem que dar o retorno e solucionar o seu caso. 614425152 é o Zap, é o Disque. Para você ter mais detalhes, tudo de programas sociais, tá certo? Tranquilo aí? Bora dar uma olhadinha aqui nos pagamentos. Pagamentos que estão rolando no Bolsa Família e os pagamentos que vão chegar próximo mês, né? Mês de dezembro, os pagamentos que serão antecipados. Então, olha aí no teu celular, no teu notebook, pagamentos que vão começar já na próxima segunda-feira, né? Vão continuar. Olha, quem tem final do NISET, né? O pagamento vai cair na segunda. Nesse caso, o valor já está na conta, viu? Desde sábado, então esse sábado, esse domingo, o valor para o NISET, o pagamento já está na conta. Então, você aguarda na segunda-feira se quiser, mas o valor já caiu na conta, tá? NISOIT dia 28, NIS9 29, encerra com o NIS0 dia 30 de novembro. Quando for em dezembro, os pagamentos vão começar dia 11, dia 11, dia 1, é dia 11, NIS 1. E aí vem NIS 2, dia 12, NIS 3, dia 13, NIS 4, dia 14, NIS 5, dia 15. Quem tem o NIS 6 terá a vantagem de receber antecipado. O pagamento que cai na segunda, pegamos sábado, dia 16 de dezembro. NIS 7, dia 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21, encerra com o NIS 0, dia 22 de dezembro. Portanto, são esses os pagamentos do próximo mês. Aliás, mês de novembro, está acabando agora, né? Quando for no mês de dezembro, praticamente o governo deve confirmar os pagamentos antecipados do Bolsa Família. Para quem mora em Santa Catarina, Paraná, provavelmente Rio Grande do Sul, né? Devido aos ciclones, às fortes chuvas, às cheias dos rios. Então, poderemos ter de novo antecipação. Quem mora no norte, Amazonas, Acre, Pará, Amapá, deverá também, alguns municípios, ter aí os pagamentos antecipados devido à forte seca que está acontecendo por lá. Então, são antecipações que o governo federal deverá anunciar já no próximo mês, mês de dezembro. Então, tem novidades, sim, que vai chegar aí. O negócio é ficar na expectativa, porque deve ser antecipado para essas cidades também, ok? Palavra de hoje, tem, Alex? Tem, hein? Palavra de hoje, ó. Salmo 23. Palavra linda para mim e para você, super conhecida, que eu me apego demais, que diz O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge, unges minha cabeça, com óleo o meu cálice transborda. Olha que palavra linda, ó. Que palavra especial, que palavra maravilhosa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada aqui, quem tem Deus tem tudo. Por isso quem tem Deus, né, nada falta. Deus completa tudo. Deus é o motivo da nossa vida, tá? Por isso que eu sempre digo que o que adianta, o que adianta conseguir, né, ganhar o mundo inteiro e perder o principal que é a sua alma. Estamos aqui nessa terra vivendo um período, um momento, um ventinho, uma poeirinha. A gente vai viver eternamente com o Senhor no céu, tá? Onde não haverá violência, não haverá choro, não haverá tristeza, estaremos eternamente. Mas pra isso, temos que nos preparar agora. Como? Se afastar do pecado, abrir mão dos prazeres da carne, parar de fofocas, de ciúme, de inveja, parar de pecar, né, parar de se prostituir, de se corromper, de roubar, de furtar, enfim. Coisas erradas. Então procure trabalhar agora. Aceita o Senhor como salvador, então deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, tá? Entre no caminho do Senhor, esteja em comunhão, em harmonia na presença do Senhor. E aí, certamente, a justiça vai acontecer, tá? Então não adianta você estar com o mundo, com o pezinho no mundo e, de repente, com o pezinho servindo a Deus. Ou você, né, agrada um Senhor e desagrada o outro. Não, você tem que procurar estar na presença do Senhor, em harmonia com Ele. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e a servir ao mundo. Não. Ou você serve a Deus, de todo coração, ou serve ao mundo. E a palavra de Deus é bem clara sobre isso, né? O mundo já é de um maligno, então não tem como você agradar a dois senhores. Procure estar na presença do Senhor. Se afaste dos pecados desse mundo. O Senhor está dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Dizendo para você, Deus te ama, Ele te ama muito. Ele está dando uma chance, uma oportunidade para você estar no caminho, na presença dEle. Porque a qualquer momento as trombetas vão soar. Ou seja, Jesus Cristo está voltando e quando chegar a sua volta, as portas se fecharão. E aí será tarde. Ah, eu conheço essa palavra. Não vai adiantar mais, não vai dar mais tempo. Então, o tempo de salvação é agora, tá? Não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Se você crê em Jesus Cristo de Nazaré, então já sabe que essa é a hora. Esse é o momento, tá? Esteja na presença do Senhor. Amém, amados? Você pode pegar esse vídeo e compartilhar aí com pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, vizinhos, parentes, pessoal do grupo, né? Do WhatsApp, enfim, faz isso. Compartilha com cinco pessoas, tá? Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Desce a moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó. É pra você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever? Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Tô confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Ó, tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, que tá na minha lista de amigos. Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Também tô na rádio. Aqui embaixo fica o link, ó. Rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com, tá? Parabéns aos novos beneficiários. Cerca de duzentos e sessenta mil beneficiários entraram no Bolsa Família nesse mês de novembro. O pente fino, gente, continua, hein? O TCU, junto com o Ministério do Bolsa Família, vai apertar o cerco aí procurando irregularidades. Então, se você tem algo pra atualizar, corra no CRAS e atualize. Não precisa aguardar dois anos. Se houver alguma mudança, como nasceu um filho, um filho sai da sua casa, mudou de endereço, mudou de escola, avise. As grávidas que estão tendo bebê agora, olha, você tem direito a mais cinquenta reais. Na hora que o bebê nasce, você tem que avisar no CRAS pra você ter direito a trezentos reais. São seis parceiras de cinquenta. Até seis meses, você tem direito a receber, além do Bolsa Família, mais cinquenta reais, que é o benefício do TRIZ. Se não avisar, se não comunicar ao CRAS, não tem direito aos cinquenta reais, tá, gente? Então, fica atento a isso aí, ok? Deus abençoe. Semana de paz. A gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. E aí E aí